Esses dias eu estava saindo do supermercado, me chega um garoto e fala assim, olha, tio, compra isso aqui para me ajudar, era um pano de chão, eu falei, não, estou na correria, eu estava saindo de Recife para pegar a estrada para Maceió depois da cirurgia da patinha do dom, e toda vez que eu passava por aquele lugar, o menino falava assim, ei, ei, me dá dinheiro para me ajudar, não, não, qualquer dinheiro que você me der, qualquer coisa, me ajuda, não é só para me ajudar, e ele falou umas 30 vezes, me ajuda, até o ponto que eu fechei os olhos e olhei para Deus e falei assim, Senhor, o que é que eu faço? E ele falou para mim, siga seu coração, foi o momento que eu puxei a cadeira mais para perto e falei assim, vem cá, eu vou te dar uma coisa que vale muito mais do que dinheiro, para de ficar pedindo para que as pessoas te ajudem de mão beijada, pergunta para as pessoas como você pode ajudar, como você pode ser solução na vida das pessoas, como você pode fazer a diferença na vida das outras pessoas, e aí isso volta para você, isso vai voltar em forma de ajuda, de prosperidade, de dinheiro, de abundância, de apoio, de energia, porque tudo aquilo que a gente faz, o universo contabilizista, uma conta do universo, que quanto mais você doa, mais você recebe, quer receber amor, doe amor, quer receber apoio, incentivo, quer receber força de vontade, passe isso para frente, e isso vai ser seu, o grande problema é que a gente está vivendo uma vida tão corrida, onde você só olha para o seu umbigo, para os seus problemas, para as suas dificuldades, e quando a gente para um minuto, para olhar para o vizinho e identificar o que as outras pessoas precisam de ajuda, a gente ajuda as outras pessoas e a gente forma uma corrente do bem, onde todo mundo se apoia, e está tudo bem que você vai ajudar algumas pessoas, que não vão devolver para você, mas o universo, eu prefiro acreditar que Deus vai fazendo essa conta, e chega uma hora que a gente ajuda tanto, que volta para a gente quer viver uma vida próspera, abundante e feliz? Doe prosperidade, doe abundância e felicidade ajude as pessoas naquilo que elas precisam, e você vai se tornar uma pessoa rica, converse, escute faça a diferença na vida das outras pessoas, é isso que o mundo, mais do que nunca, precisa e se você precisa de ajuda, para destravar a sua mente, você se conectar com pessoas, ajudar e receber ajuda me manda mensagem direta, que a minha equipe vai conversar contigo sobre como nós podemos te ajudar a viver de verdade, uma vida mais leve, feliz e realizadora um beijo no coração, para de pedir sua minha ajuda, e ajude as pessoas